Uma nave espacial deixou gnoms no meu quintal Gentileza gera gentileza Como eu escrevi aquele mal no beleza E gentileza Gera gentileza Muito bom dia pessoal do Gnomos no Quintal É com grande satisfação que hoje eu inicio esse trabalho aí de Vamos falar entrevistas, tá na moda aí podcast, aqui vai ser GnomoCast Então, vamos começar da seguinte forma Um dos artistas plásticos mais conceituados do país está aqui em Maricá Você com toda certeza já passou com o seu carro Indo para a região dos lagos Saquarema, Iguaba Enfim, e já olhou essas obras fantásticas no Parque Nancy Aqui em Maricá As margens da rodovia Amaral Peixoto Quilômetro 25, sentido Saquarema E teve aquela vontade de parar para saber do que se tratava Então pessoal, é o seguinte Aqui, além da exposição de suas obras estáticas, permanentes ali na praça Você vai ter a possibilidade de bater um papo Muito agradável, muito agradável mesmo com essa figura fantástica e extremamente gentil Conhecer seu trabalho Adquirir as suas obras Tirar fotos E falar bastante sobre sua amizade, convivência com o grande artista Raul Seixas Eu sou Fabrício Golpey E é com muita honra que eu começo o projeto de entrevista, de podcast do canal Como queiram falar, né? Não é isso, Osir? Exatamente Batendo um papo fantástico, maravilhoso com o querido Osir Silveira Mais conhecido como Osiovis Que prazer, meu amigo, bater esse papo contigo E que prazer É muito legal começar esse projeto com você Que é um cara que, além de ser um artista fantástico Suas obras são maravilhosas Você é um cara extremamente gentil Que, cara, recebe todo mundo de braços abertos É muito legal bater esse papo aí contigo Com essa figura fantástica Obrigado Show? Show Vamos começar? Vamos lá Então, assim, é um bate-papo realmente, né? Pra gente conhecer o trabalho do Osir Vamos lá Eu gostaria primeiro que você falasse aqui do seu ateliê Meu trabalho é feito preservando a ecologia Eu duvido a natureza morta A ideia, quando cai uma folha de palmeira É de virar queimada Pra virar arte, entendeu? E, de repente, é um trabalho Que é pras crianças Que eu dou alvo também De preservação da vida, principalmente E com a folha de palmeira Tu pode fazer uma escultura Ganhar um dinheiro Ficar até famoso É isso aí Preservando a ecologia Não precisa fazer nada de errado Entendeu? Eu posso tirar até o menor de rua Usando a minha matéria-prima Essa aqui é a minha ecologia Entendeu? Eu sempre bati nessa tecla Que, de repente, se os políticos Tivessem um pouquinho de cuidado com a cultura Preservar essa cultura Dessa força pras pessoas Que têm esse ideal Seria até mais fácil A vida, né? Tudo mais fácil Mais fácil E, realmente, com a folha de palmeira Eu posso fazer essas Essas Tudo isso aqui Que a gente depois vai mostrar, inclusive Eu sou suspeito Para o meu trabalho Mas acho muito legal Porra, muito Eu curto cada peça que eu faço Porque, primeiro É um trabalho único no mundo Porque ninguém dá vida Com um material tão simples E tão rígido Seria arte natura, né? Arte natura Preservação ecológica Então, a ideia é essa E, realmente Então, eu tenho muito orgulho De um 77 anos Meu Deus E bem melhor do que eu Penso que estou praticamente bem Porque eu estou bem Com a minha consciência Com a minha preservação da vida Quer dizer Ajudando as pessoas Que a minha ideia Eu, no período da pandemia Eu mesmo passando necessidade Do artista do Brasil Sim, sim, sim Desamparado O meu emprego é esse É a minha arte Entendeu? Quer dizer Eu, realmente, não sou Não sou nenhum escultor Eu uso a arte Para dizer o que eu penso Porra, Lilo Isso é muito ilegal De repente Eu não sou E como é que foi? Você falou do período da pandemia Para você Foi difícil O período da pandemia Foi difícil Inclusive eu passei Sufoco Até agora Eu estou sofrendo Porque O fluxo de pessoas Que me visitavam Compraram minha arte Caiu bastante Então, de repente Mas tudo bem Eu sou vitrinista Também trabalho com moda Que me dá uma Um respaldo Mas tudo bem Mesmo assim Eu consegui vender Algumas peças E ajudar alguns amigos Artistas Passando necessidade Porque realmente Eu me preocupo muito Com as pessoas Comigo Eu estou bem Estou tranquilo Estou solteiro Depois de cinco casamentos Cinco? Cinco casamentos Apaixonado por uma pessoa linda É fenta, então Isso é fenta Apaixonado por uma Sheila Fox Maravilhosa Ah, é? Entendeu? Inclusive eu fiz até uma homenagem Uma singela escultura Feminina Que está aqui na porta Fez de palmeira imperial Ficou Quer dizer Não ficou parecida Porque ela é muito linda Mas de repente É uma homenagem Que linda a homenagem Que linda o meu material E fazer figuras femininas Com esse tipo de material É muito difícil Dar formas Porque a mulher É cheia de detalhes Aliás, eu vou te falar Uma coisa pra você Deus era um grande escultor Que criou a mulher Vê as formas da mulher Que era belíssima Sim Eu acho que tem até Algumas figuras aí Que acho que bate em mulher Adrige a mulher Nossa Desvaloriza a mulher Esses caras que não gostam de mulher Não devem gostar Com certeza não gostam Porque primeiro é o seguinte Eu casei cinco vezes As minhas ex-mulheres São minhas amigas Todas elas Tem sempre uma Toda regra tem exceção Mas eu vivo Vivo numa boa Com todo mundo Entendeu A mãe dos meus filhos Menores Sexóloga Psicóloga Maravilhosa Cissa Tem Mariana Ministro Eu tenho um filho Que vai ser diplomata Uma historiadora Tem duas artista plástica Arista plástica Que está ligada Amor no mundo inteiro Tem Bianca Também a escultura Tem Adriana Também Maldara A mulher seguiu Então realmente Eu tenho uma Eu estou muito feliz Acho que de repente Já sortei Então é isso Isso não importa Eu estou agora Eu estou agora na minha Na minha caminhada Fazendo carreira solo Por exemplo Eu adoro a Sheila Mas não vive juntos Casados Porque realmente Casamento tem que ser Contrado Eu realmente Faz o contrato de um ano Agora Renovando Vai renovando Está certo E uma coisa interessante E por acaso Eu fui amigo De vários artistas Eu morei muito tempo No Jardim Botânico Isso que eu ia te perguntar Como é que você chegou Aqui em Maricá Maricá é o seguinte Eu morava Eu morei mais sim Em Botafogo E criei No Vidigal E no Jardim Botânico Morei no Vidigal Numa época Que morava Caetano Gio Essa galera toda Porra Eu sempre Aliás Depois eu vou chegar Nesse ponto Então realmente Eu sou vitrinista Produtor Eu trabalhei Para várias empresas Grandes Tipo Ducal Esplanada Impecável E fui contratado Pela Esplanada Que era dono Do Rio Sul Para inaugurar O Rio Sul Eu inaugurei O Rio Sul Primeiro Fui um desfile Com Com Elke Maravilha Elke Maravilha Elke Maravilha Uma série de Dias De Dianetos Que eram Até Atores Da Globo E a apresentação De Josias Silveira E Jorge Bem Jorge Bem É meu irmão Meu brother E depois virou Jorge Bem Antes de conhecer Raul Eu conheci Jorge A gente Éramos assim Amigos Ele namorou até Minha irmã Que era Simpaticista Então o Jorge Bem Jó Foi seu cunhado Foi meu cunhado Foi amigo também Da mulher do Garrincha Elza Soares Eu conheci Garrincha Eu conheci uma série De pessoas Impressionantes Eu tenho uma história Interessante Eu conheci figuras Eu criei o Troféu Arte No Sheraton Eu laureei vários artistas Eu fiz um evento Com direção de Fábio Sabaghi A apresentação de Gelane Machado E Neila Torraca Pra eu ter ideia Osir Silveira Criador do Troféu Arte Criei o concurso Garotões de Ipanema Pra homenagem A Tom e Vinicius Que eu era fã de Vinicius De Tom e Vinicius Eu era tão fã de Tom Que eu era garoto Eu com 17 anos Eu ia tomar café da manhã No Leblon No Leblon Na padaria Rio Lisboa Se não me engano Que o Tom tomava café da manhã Em pé no balcão Eu ficava do lado dele Só pra ter um papo Com ele assim Formal Só pra bater aquela Eu futuramente Fui conhecer o Tom E Vinicius No Veloso Eu era do Ipanema Eu já tinha uma certa fama Como vitrinista Pô, que legal Eu consegui trabalhar Pra Pierre Cardin Yves Saint Laurent Eu fui amigo De Hugo Rocha Gil Brandão Entendeu? Que eram meus amigos De frequentar a minha casa Eu recebia na minha casa Um conjunto Não sei se você ouviu falar Abolição Abolição era Dom Salvador E com sua abolição São internacionais Com de negros De clubes De jazz Porra Eu fui amigo Eu fazia feijoada lá em casa Eu segurei a onda de Dorinha Duval Quando aconteceu aquele problema com ela Aquela Matou o marido Eu sou contra a violência Mas o cara Batia muito nela Realmente Novo garotão Pegou uma mulher linda Apaixonada Ele esculachava Ela tirou ele do trabalho Colocou ele Pra trabalhar Com moda Em produção E o cara E o cara realmente Esqueceu Que é Impressionante Não valoriza Mas Tudo bem Eu segurei a onda de Dorinha E de repente Eu conheci Raul Seixas É isso que eu ia Fui morar em Copacabana Na rua Cis Brasil 194 Na praça Cajor Com o Verde Aí eu era hippie Tinha cabelão Nome Tinha cabelo grande Eu também Eu também Eu também Eu era black power Eu era black power Que deu um barato Aí depois Fiquei velho O cabelo Ele era meio crespo Agora eu fico até lindo Vai rariando Exatamente Bem Aí Ia saindo do meu prédio Com a cúnica Até os pés Entendeu E Eu tinha um ruger Estacionado Na minha casa Porque podia Estacionar na rua Naquela época Nós tínhamos Mais liberdade De ir e vir Também E Entrando Uma figura Num verão De 40 graus Um cara Com casaco de couro Estilo Elvis Estilo Aquele David Crockett Entendeu E E Um chapéu De cowboy Óculos escuros Então ele já era Cowboy Uma bota Até o joelho Uma calça Apertada Parou na minha frente E falou Vem cá Pô Tu é muito doido Me chamou de doido Eu falei Doido é você Meu brother Calor desse Que se casava Ele disse Pô Qual que é o nome Meu nome é Osias Eu falei Pô Osiórvski Você é muito louco E foi daí Já saiu aí Osiórvski Já saiu Osiórvski Aí ele falou Osiórvski Vem cá Eu aluguei um apartamento Você mora aqui Nesse prédio Você está saindo Você pode voltar Comigo Com o seu apartamento Pô Tudo bem Eu queria saber Se é igual ao meu Foi uma curiosidade Que é da mesma forma Aí Quando ele chegou No meu apartamento Eu tinha Eu fiz um pub Eu tinha uma saleta E fiz um pub Que eu ganhava Caixas de bebidas Do Lidador Lidador é uma loja O maior comercial Jair Não Manda brava Era uma loja Que tinha No centro Do Rio Já tem ainda Que De Bebidas Finas Então eu ganhava Caixas enormes De bebidas E ia guardando Então No fim do ano Eu fiz uma Eu fui guardando Eu fui guardando As bebidas Aí Aí Fui Um Espera isso Para um pouquinho Só para eu entender Vamos lá Aí fui guardando As caixas de bebidas Aí fiz um pub Na minha casa Que tinha várias Várias marcas De uísque De vodka Em geral Bebidas Assim Cutsar Que tinha garrafo De 3 litros Aí Raul Chegou na minha casa E falou assim Ó Oísque Qual o nome É Osias Nesse aqui É um Oásis Olha que loucura Ele era muito Criativo Cara Vem cá Eu nunca Vinha essa bebida Você me der uma dose Dessa bebida Aí Desse uísque Aí eu olhava De 3 litros Para ele Ele falou assim Pô Para mim Pô Poxa Então você vai Na inauguração Inaugurar o apartamento Com essa bebida Legal Aí ele ficou Dali Pintou uma amizade De maneira Ele não saia da minha casa Porque ele sentia Cheiro da comida Da minha mulher Ele sempre estava De rango Ele era muito Cara de pau Assim Muito simples Muito comunicativo Fez amizade Com a minha família Toda E ficou Meu irmão Meu brother Ficou Para a eternidade Ele chegava 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 lá em casa Na hora do almoço Ficou E ia para a cozinha Cheirinho de frango Mexia a mão na panela Pegava uma pedrada de frango E é legal A gente está falando Do Raul agora Você está inclusive Na mão aí Mostra aqui por favor Esse é o livro Esse é o livro Que a Kika Seixas Kika Seixas Até me cita Aqui nesse livro Lançou Inclusive eu coloquei Nas chamadas Da entrevista Para o Jorge Esse livro aqui é maravilhoso A história Histórias da vida A única mulher Que Raul foi apaixonado Foi essa aqui Eu conheci Toda mais ela Mas a Kika Foi a mulher Que Raul foi apaixonado Ela é minha amiga Até hoje E eu gostei muito Do Eu gostei muito Da Do título Que é uma das muitas Que eu mais gosto Foi o Raul Foi o do coração Bem Foi o Raul Foi o meu amigo Ele fez Eu me separei Do meu primeiro casamento Eu estava viajando Para São Paulo Aí Quando ele voltou Eu não bebia nessa época Eu não fumava Eu não cheirava Não fazia nada Era completamente virgem Entendeu Aí Quando o Raul voltou Ele viaja Eu tinha me separado Do meu Primeiro casamento Eu estava muito mal Porque todo relacionamento Que se separa Dói E eu fiquei Sexta da semana De um dia Tomando lixo Direto Sem alimentar Na segunda-feira Raul chegou E estava Para lá de Teherano Aí quando abriu A porta Eu falei Que que eu olho Então Sambare Aí Raul falou assim Ô Jorge O que está vendo Contigo Você não bebe Meu brother O que está vendo Eu falei Não Aí Graças a você Parou de mim Foi assim Pra me dar Sítio Eu não podia Fazer isso Com você Você é um homem Muito bom Gracilio Bracilio 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 Maria da Graça Ficou Gracilio Aí de repente Falei Foi o seguinte Me pegou Falei Vamos tomar um banho Me deu um banho Chegou embaixo do chuveiro Abri o chuveiro Bota uma roupa aí Vamos sair Falei Bicho Eu estou sem grana Eu também estou Vamos para a Atlântica Falei Pô Vamos lá Vamos para a Atlântica Chegando na Atlântica Tinha um bar no Leme Eu não me lembro agora o nome Um bar assim de artistas Aí ele falou assim Vamos para lá Vou me lembrar o nome do bar Agora Não precisa fazer propaganda Aí foi para o bar Antes de ser parte Tinha as meninas trabalhando Na noite Sim Aí ele era muito respeitado Pelas profissionais do sexo Sem nunca ter transado Com nenhuma delas Porque ele era o cara Ele era o psicólogo Você estava com o Raul Para se lamentar Raul Poxa, hoje passei mal pra caramba Meu filho doente Não arrumei nada E o meu marido Meu cafetão Quer dinheiro Não sei o que fazer Ele metia a mão na bolsa Dava um dinheiro para cada um Fiscólogo Entendeu? Então ele ajudava todo mundo Então quando ele chegou para ela Ele falou assim Olha Eu estou com o meu amigo Oswaldo Que ele se separou hoje Entendeu? Está muito mal Nós queríamos beber e comer Entendeu? Era seis horas da tarde Aí ela falou Tudo bem Raul Nós fomos para o bar Que tem no Leme Que é famoso E sentamos lá seis horas Elezinho aperitivo O Story Reggae Se houve a vontade Quando foi meia noite Vinha um grupo Pagava acordo E continuava E assim foi Então realmente Aqui eu achei interessante Pelo respeito Que ele tinha Pelas pessoas Tem pessoa que tem preconceito Para mim é o seguinte A prostituição Na minha época E até hoje Entendeu? Porque ele fez o trabalho No sexo E são batalhadoras Realmente Usar o corpo Como ferramenta de trabalho Para ter muita coragem Então de repente Respeito e valorização Sim Acho que todos É verdade Então realmente Ele até me ensinou Como dizia o Celso Busboy Amigo do Raul São as damas da noite Exatamente Exatamente É sobre isso É verdade Então o Raul Era outro cara Era sem preconceito Ele adorava uma periferia Tinha um conjunto residencial No orto Chama-se balança E quando Eu morava em Copacabana Como disse anteriormente Separei Falei Vem desse apartamento Que eu estou mudando Para o Jardim Botânico Aí você fica lá Mora comigo Até você escolhe Outro apartamento Para você No meu prédio Aí foi legal Aí vendi o apartamento Meio mês depois Fui morar Em Jardim Botânico Legal Junto com a U Na rua Itaipava Lá da Warner Da gravadora Onde morava também Na Senador Simons Morava no Oriente Duval Zosmugumbu Morava ali também Se me acha Meu amigo Zosmugumbu Negro Maravilhoso Foi assim que você chegou No Jardim Botânico Não, ali Já morava lá Antes de casar Eu morava no Jardim Botânico Fui para Copacabana Casado Voltei Voltei Para o Jardim Botânico Minha mãe morava No balança Nesse conjunto residencial Que tem no orto E aí A sua vinda Para a Mari Porque Você está de Mari Você está aqui Há quanto tempo Já? Quarenta anos Quarenta anos Já aqui em Maricá Três setenta e sete Quarenta anos Aqui em Maricá Por exemplo No orto Por exemplo Fui morar no orto No Jardim Botânico No Jardim Botânico Aí Eu estava esperando Fazer um apartamento Fui morar com ele No subsólio duplex Em frente de toda a lagoa Em cima do bar Quer dizer Na mesma coluna do bar Jóia Jardim Botânico Bar Jóia Rua Faro Rua Faro Aí foi morar com o maluco O Raul Por um tempo Ele estava namorando a Kika A Kika era a secretária Do André Midani E ele ganhou a Kika Só faz confusão Sonhei com ele E mijei no colchão O Raul Ele teve uma bronca O André era apaixonado pela Kika também Então é por isso Ele mandou o Raul embora O Raul ganhou a Kika E perdeu o prêmio Então está explicada a música Só faz confusão Então o Raul E o Raul ali Tinha uma chance muito interessante Uma história que é engraçada Raul não tinha noção de nada Era uma pessoa extremamente Simples Simples Teve um verão de 40 graus Eu botei uma sunga Da espírula Preta E estivei na sala de Raul Ele morava no subsolo do prédio Ele morava no primeiro andar Eu morei com ele uma época Não é ele Depois de morar sozinho Uma passada de forma No mesmo prédio Ele morou duas vezes O Copacabana Nós já estivamos botando juntos Praticamente Naquele era E o brother Eu conheci algumas mulheres de Raul Ele conheceu algumas minhas também Inclusive A minha separação Era uma namorada dele E a minha mulher Teve grila Ela achou que estava com grila Não tinha nada a ver Ele teve a lena Teve a Tânia Teve a Tereza Tereza Foi a razão Da minha separação Era a namorada de Raul Ela era modelo Minha modelo Eu aprendi com a Raul E ela me dava selinho Porque eles tinham Tinha essa amizade Glória Váquer também Exatamente Glória Eu conheci Tânia Conheci a Kika E a Kika E teve a Leiloca Também Leiloca Do Sempre Livre Ah sim Leiloca também E a Kika Ela era apaixonada Tanto que Surgiu esse fruto maravilhoso Que é a Vivi Que é minha sobrinha Que adora É a DJ DJ de Vivi Um dia eu vou entrevistar A Vivi é uma pessoa incrível Um dia eu vou entrevistar Você vai achar A Vivi é uma pessoa Extremamente simples Parece com o pai E a Kika é uma pessoa maravilhosa Nós tínhamos uma amizade De minha cunhada A Vivi O Arnaldo Brandão Que casado com ela O Arnaldo Eduardo O Arnaldo Brandão O Arnaldo é uma pessoa incrível Também maravilhoso Quando eu vou para a Galá de Kika Eu tenho uma suíche na casa dela Entendeu? Kika é minha amiga Um beijo para você Kika Kika Sou seu fã também Em breve A gente vai bater esse papo Aqui no Gnome do Quintal Eu sou uma pessoa incrível Raul Você deu para ele Um fruto maravilhoso Que é a Vivi Então um beijo para você Que legal Então voltando o papo Então Raul era um cara assim simples Eu botei uma sunga Ele botou uma cueca Entendeu? Preta Tamanco E uma camisa amada Na cintura Eu também estava assim Com chapéu de cowboy Fomos dois para a praia Tivemos no canaco 70 Raul De cueca Entendeu? Travissamos a rua As meninas deitadas Top leste Com o bumbum para cima O bumbum já ficava de fora O bumbum já ficava de fora O bumbum já ficava de fora Aí Raul Não estava acostumado Daquilo Mas assim Os olhos Não estou acostumado Com o senhor Vão embora Eu sou baiano Então Raul tinha umas coisas Interessantes No barato Pô cara Que legal Fomos de repente Um dia A gente duro pra caramba Fomos para o bar Joia E ele disse Os olhos Falei Tô com grão né Que vou gastar Falei Vambora Aí fomos para o bar Joia Pedi Eu falei Pô vamos gastar Eu sei que você tá com dinheiro Eu vou gastar Aí filhazinha aperitivo Você segurou a onda também Sim Ele também Vamos lá Aí vamos lá Aí pô filhazinha aperitivo Stani Reg Show pro Caraba 4 Quando foi meia noite Falei Raul Eu pedi uma estimativa Pra ver quanto que Pra pagar E depois eles continuam Doidão Porque ele ia voando Com ele Falei Meia noite Ele já tava doidão Aí porra Ele Aí quando viu Só a estimativa Tomou o seu Puxa a grana Ele Ficou de lado Assim Já trouxada Puxou uma porra De uma carteirinha Pequenininha Puxou 20 reais Com a foto Com a foto Do Mickey Mouse Falei Puta que Só a carteirinha Já era um queimativo Aí puxou Da carteira Um cruzeiro Ai E a conta já devia Tá dando Aí meu irmão Eu falei Raul Isso aí não vale nada Os jovens Guardiço Não rendeu Rendeu juros Não Ele não tinha Não era muito barato Não tinha nem identidade Raul Aí pô Falei Caralho Todo ferrado Deixa ele ir pro português Falei assim Seu mano Olha só O Raul Confundiu Acho que tava com o dinheiro Voltar Entendeu Eu quero que se foda Tem que pagar Tem que pagar E tal Aí pô Realmente Escolachou Escolachou Raul Tava Chico Buarque A galera toda sentada Que era ele Barro dos Artistas Todo mundo riam E Raul riam também Que eu não tava entendendo Porra nenhuma Porque ele não vale nada Ele achou engraçado Aquela coisa Aí o garçom Que era o passarinho Naquele nosso garçom Aquela coisa Ele era Ele sempre levava Um qualquer por fora Será que o passarinho É vivo ainda? Acho que não sei Se existe Passarinho aí Se você Passarinho Que não servia Aí o passarinho Falei assim Ô Ô Sô Manel Deixa que Eu seguro a onda Deles aí Entendeu Desconta de mim Então você Não vai levar Nada pra casa Hoje Deixa a tua família Sem inventar Pra sustentar Vagabundo Eu expor o garçom Também O garçom segurou A onda Segurou a onda Segura Que ele recebeu Dobrado também Mas é aquela coisa Então Raul Era um cara Assim Muito Ele era realmente Um meteoro Ele era um cara Fantástico De uma beleza E ia lá pra casa Tem até uma cama Aqui no meu ateliê Que a gente vai mostrar Daqui a pouco Uma caminha Que ele Chegava lá em casa Ele dormia Sempre na cama Da minha mãe Aí minha mãe Eu fui morar Com a minha mãe Que eu me separei Da segunda vez Aí fui morar Com a minha mãe Nessa cama Era no meu quarto Ele ia lá Direto Chegava ele doidão E ia direto Pra cama Essa cama Que eu trouxe pra cá Porque a cama Que o Raul Descansava Periódico Tem o sombrelo Do Raul também Algumas pecinhas Até até um roco Isso é muito legal Um chapéu de cowboy Eu vou mostrar Depois aqui As suas esculturas Basicamente A folha de palmeira É Pneu É um invólucro Não é invólucro Ela fica no caule Da palmeira Quando ela cai a folha Vem que se envolve E é só palmeira imperial Eu vou mostrar Até a matéria prima Depois a gente vai ver Isso aí É porque cara O papo aqui Rende Por isso é podcast mesmo Aqui é que nome o cast Aí é o seguinte Lembrar uma coisinha aqui Em 2016 Eu e o meu amigo Tuna Baby Raul Seixista Nós estivemos aqui E você nos presenteou Você nos levou Lá em Miguel Pereira Na casa do Cláudio Roberto Pra quem não conhece Cláudio Roberto Os parceiros do Raul Nós fomos juntos Eu, Raul Eu, Raul E o Cláudio Roberto Cara Foi um dia muito legal Pra mim Pro Tuna também Cláudio e o Cláudio Não quero A gente vai voltar aí Cláudio Se você estiver vendo Esse vídeo aí Se você ver essa entrevista A gente vai voltar aí Com o Ozyowski Pra gente bater um papo Aí pro canal Gnomos no Quintal Porque é outro cara também Que tem uma Não Ele Inclusive ele O Raul As músicas Eu assisti O Cláudio Roberto Eu sinceramente Ele é mais que Paulo Coelho Porque o Cláudio Roberto Inclusive nós passamos Fome juntos Ele era pra compor Ele ficava junto Lá na casa É, eu assim Eu vejo As músicas do Raul Com o Paulo Coelho Foram as músicas Que, vamos dizer assim Foram as mais populares Mas eu gosto Eu gosto mais Da parceria dele Com o Cláudio Roberto Inclusive o seguinte O Paulo Coelho Foi muito oportunista Porque inclusive Quando teve aquele show Do Canecão O Raul já estava deteriorado Porque eu perdi contato Com o Raul Ele foi morar em São Paulo E eu fui trabalhar Em São Paulo Também Fazer Fenite Que eu fazia as feiras De moda No Alcantara Machado Aí eu estive Separado de Raul Eu fui morar em São Paulo Aí eu liguei pra Raul Do Anhembi Falei Raul, tô aqui em São Paulo Manhã Percepcionado Que um monte de maluco Entendeu? E Raul Já tinha três dias Sem dormir É, e aí é tipo Levando mais com o Dureca Da batida Aí realmente Eu fiquei muito triste Entendeu? Aí Perdemos o contato Aí periodicamente Quando ele veio fazer um show Do Canecão Com o Marcelo Nova Sim, Marceleza É, aí Foi O Canecão tava inflamado Cheio pra caramba Foi o quê? Em 89, 88? É, as daia Mais ou menos isso É, porque foi a época Do disco O Panelo do Diabo Exatamente Eu fiz até um show Com o Raul também No Parque Laje Que até jogaram Latinha de cerveja Na gente Eu dei a produzir Esse show do Parque Laje Também Que Raul O introduz É, Raul realmente Que tá inclusive No documentário, né? É, aquela figura Que beija a mão de Raul Era assim Segurando a onda Porque no camarim Ficou o Rogério Sardu Que era o produtor, né? Amigo nosso E não era pra levar Bebida pro camarim Ele levou Garba de vodka e tal Porque Raul entrou doidão Não fez o show E realmente Tava na galera Pra segurar a onda De Raul Entendeu? Essa parte A gente chegou aí Mais ou menos Na época do Panelo do Diabo Foi o último disco Do Raul Que ele fez com o Marcelo Nova Nessa época aí Nessa época aí Vocês já tinham Mantinham o contato Ou não? Eu perdi o contato De Raul Aí nesse dia Do show do Canecão Eu falei Vou no show do Raul Vou falar com ele No camarim, né? Só que chegando lá Tava muito cheio, né? E realmente Uma fila quilométrica Pra falar com o Raul E o Raul tava deteriorado Tava inchado, né? Gordo, né? Pancreatíte Tava com tudo Segurança Não queria deixar ninguém Ter contato mais assim Direto com o Raul Não aceitava Aí eu cheguei na fila Lá na frente Preciso de um bilhete Mandei pro Raul O Zeoves Entrega lá pro Raul Aí ele falou Vai buscar o Zeoves Aí ele veio buscar A mim e meu filho 88? É Aí voltei Entrei no camarim Ele me beijou Falei assim Pô Zeoves Tá legal Tá magrinho Eu que engordei Ele não tinha noção Ele tava inchado Tava inchado Coitado Mas era um cara Ele não chama assim Uma amizade Quer dizer Pra mim ele vive Porque Raul Ele me ensinou Muitas coisas Entendeu? Eu por exemplo Hoje Eu sou uma pessoa Extremamente simples Eu não tenho carro Eu não tenho moto Eu sou motociclista Eu não tenho moto mais Não tenho carro Eu tenho uma bike Entendeu? E realmente Eu sou Não tô preocupado Com bem material Quer dizer Lógico Eu tenho que vender Alguma coisa Pra sobreviver Com a arte de vida Eu vivo Das minhas obras Mas eu não tenho Assim nenhuma pretensão Eu quero realmente Viver e ajudar as pessoas Tentar melhorar A vida nessa cidade Que realmente É uma coisa muito incrível A política nesse país É uma nojeira Entendeu? Você não tem segurança Você não tem saúde Você não tem educação Você não tem nada Entendeu? De repente Aquela coisa Direitos humanos É praticamente Para as pessoas Desumanas Quer dizer Os humanos Realmente Que merecem Ter segurança Não tem É tudo É tudo Uma balela É política Direitos humanos É política Porque direitos humanos É para as pessoas Humanas São Paulo As pessoas famintas Fazendo fila Para pegar um Copo de sopa Um país rico Como o nosso Muito político Ganhando uma fortuna Sem fazer nada Aquele monte de fomos No congresso Sem fazer nada Entendeu? Eu acho impressionante Esse país Um país rico Dessa maneira O povo ser tratado Como lixo Somos lixo Entendeu? Agora imagina a arte Nesse país Não é a arte O cara viver de arte Praticamente São sobreviventes Eu sou a mesma coisa Eu estou naquela Mesma fila do pão E isso eu coloco Todo tipo de arte Porque eu vejo a galera Também Os caras que tocam Por exemplo São ferreiros Em geral Em geral Isso é o que acontece Não tem As pessoas não tem valor Porque só tem valor De repente Em época de eleição Usar um artista Para cantar Para ganhar voto Entendeu? Aquela coisa Então realmente Tem uma foto Do Raul Que eu acho que Traduz bem Essa parte de política Que é um tema E eu por exemplo Odeio Eu não gosto Eu não gosto Mas tem uma foto Do Raul Que ele está com a camisa Que na própria camisa Está escrito Vote nulo Não sustente parasitas É verdade É verdade É verdade É claro Uma coisa lógica Uma coisa impressa É verdade Isso seria Isso seria a bandeira Porque Sinceramente Aquele congresso Cheio de homens Com auxílio paritó Auxílio Coradia Carro blindado Carro de blindado É o seguinte Bandido O cara que mata Tu fez em São Paulo No Rio Tu vê agora Acabou de acontecer Uma hora em Maricá Uma cidade bacana Tranquila Já foi assaltado Um monte de aqui Em Rio do Ouro Entendeu? E por falar disso Já não está mais Tão tranquilo Como antes Não dá mais Já está começando Já Então enraizar Porque a política Interessa qualquer tipo De Dentro da política Os maiores gandes Estão dentro da política Entendeu? Então realmente Nas favelas Na periferia Não tem muito Ali não está concentrada A bandidagem Não Para acabar com isso Teria que acabar Com meia dúzia de política Quer dizer Toda regra tem exceção Tem pessoas maravilhosas Ulisses Guimarães Foi um grande nome Entendeu? Então realmente Eu sinto saudade Eu sou um cara nostálgico Todo mundo é Entendeu? Eu sinto saudade Por falar em saudade Vamos Por falar em saudade Como você ficou sabendo Em 1989 Agosto de 1989 Que o Raul Tinha falecido Você se lembra? Olha Eu realmente Eu soube Pela televisão Pela televisão Realmente Nós queremos contar E Raul Eu lido muito bem Com a morte Entendeu? Uma coisa engraçada Eu não vou a enterro Nem o meu avô Morte Tu queres tão forte Que matas o gato O rato E o homem Eu não Quanto pararia a morte Do Raul Eu perdi dois Três irmãos Quer dizer Agora Em sequência É Você até comentou Eu estou impressionando Você lida bem com a morte Eu lido bem Eu não vou a enterro Só porque Eu acho que eu quero manter Viva aquela memória Então realmente O Raul Sobraninho vive Eu deixei a imagem dele Eu não vou Eu quero Embaixo da terra Eu acho que Se existir A alma Se existir alguma coisa Porque o ser extra supremo Era muito criativo Sim Demais Demais Era tão criativo Que criou Criou a natureza Que uma coisa impressionante Principalmente a mulher Eu sou fã Realmente Eu costumo dizer o seguinte Eu não sou religioso Também Não tenho religião Mas cara Eu até falo Até para os amigos Que são completamente ateus Fala Tudo bem Você pode até Não querer acreditar No Deus da Bíblia No Deus escrito No Deus No Deus da Bíblia Mas cara Você Não perceber Toda essa força É uma loucura É uma coisa impressionante Que eu moro em Maricá Adoro esse ver Exatamente Natureza Belíssima natureza Deus está Para mim O meu Deus Está na natureza Exatamente Estive aqui em Maricá Isso foi tão bom para mim Que me deu Maricá Cidade belíssima Cidade verde Maravilhosa Quando você mergulha Por exemplo No mar Tu olha os corais Tu fala Mergulha Lagoa está descobrida Entendeu Realmente Aqui está sendo cuidado A cidade está sendo cuidada Mas você fala assim Não Deus fez isso aí Aliás até o prefeito Eu dou um médico Para ele Porque realmente Até o irmão de um amigo meu Guilherme Horton Ah legal Médico Médico Maricá cresceu muito Molecular Doutor Guilherme Horton É meu irmão Meu brother Irmão do prefeito Maricá está Uma cidade belíssima Cuidada Lagoa está cuidada É mesmo cara Isso Isso realmente Eu tenho que Lagoa está cuidada Peixe Entendeu As ordens Comunitárias Então realmente O garoto Ele é um garoto Um moleque novo Mas um garoto Que tem criatividade Com a família tradicional De políticos Não Maricá mudou Será que mudou Depois que aquele O Eduardo Paes Falou aquilo? Não O Eduardo Paes É um brincalhão É um brincalhão Eu acho que foi depois É um brincalhão Um cara sem graça Porque realmente Aqui vota em Maricá Se ele em Maricá Ele não entra Porque aqui Não tem gosto dele E depois que ele falou Só cresceu Maricá é uma cidade A cidade mais bonita Do mundo Do Brasil Cara Muito legal Olha Beleza naturais Então eu realmente Sou privilegiado Esse Deus Com certeza Deus que fez Criou Maricá Deus da natureza E aí ó Você Que sempre passa por aqui Como eu disse Na introdução Cara Para aqui Para aqui Eu sei que ali Ali devia ter Um quebra-mola Devia ter um sinal Por que? Um sinal na frente O cara parou Não tem como O cara não entrar Vendo aquelas obras ali Às vezes A galera passa muito varada Aqui Mas o mais interessante Quer ver Uma coisa Interessante Você sabe que É um reconhecimento Grande É Que é a gosto De nós no régua Aham Isso é uma coisa interessante Marmonas assassinas Tem uma lógica Mas eu vou tirar foto Do meu trabalho Aqui em frente É um reconhecimento Muito grande Pô Isso é muito legal O mundo inteiro O meu trabalho Eu acho que tem uma ideia Há uns Dez anos atrás Passou um político Aqui Que até Irmãos Até Irmãos Um político Que administrava O Corcovado Aí me contratou Para fazer uma exposição Durante três meses Com todo o aparato De secretários Pessoas para vender Tradutores Ah, eu lembro Você comentou isso Eu fiquei três meses No Corcovado Uma mão moral Um estante Para mim Logo na entrada Daquela subida Na subida Na boca Com todo o aparato Com todo o aparato De secretários Pessoas Para tradutores Pessoas para vender Minhas festas E ela só para tirar onda E dar o tolo Tirei onda de artista Nessa época Ó o barato Então realmente É que chama muita atenção Essa parte A minha arte na estrada Porque eu sou um pioneiro De levar meu trabalho Para onde o povo está Porque o artista Tem que levar É isso aí Tem que ir aonde o povo está Eu, por exemplo A minha arte É de aze Vai para o shopping Da Gávea Vai para o Fashion Mall Vai para o Iambi São Paulo E vai também Eu fui para várias Para o mundo inteiro Pô, que legal E realmente Vai para as favelas também Eu já fiz oficinas Em periferias Entendeu Em séculos da vida Isso é muito legal Eu fico muito encantado Com a curiosidade As crianças se amarram Primeiro Que um material Muito simples É uma metamorfose Ambulante Então se transforma De uma folha de pobreza Se transforma Em uma escultura De repente Você está criando Novos artísticos Eu vou até mostrar Algumas figuras Que são criadas Com esse material Então de repente Inclusive O menor Eu pretendo Se tivesse uma ajuda De alguém interessado Para a gente fazer Umas oficinas Para tentar Tirar o menor De rua Eu acho que De repente Com uma folha de palmeira A criança não precisa Vender maconha Nem cocaína De repente Ele pode fazer um trabalho Eu tenho certeza Que vai ganhar uma grana Vai chegar Vai chegar até Ter até Um nomezinho Até Como os dias Quem sabe É Porque eu vim de lá Eu vim da periferia Uma pessoa muito simples Eu nasci Meu pai tinha grana Minha mãe era Empregada doméstica Largou minha mãe Largou minha mãe Eu tinha nove anos Quando comecei A batalhar pela vida Vender laranja Engraxar sapato Fazer carreto na feira Então realmente Eu fui Eu sou um Vitorioso Porque até hoje Graças a Deus Eu acho que Deus sempre me protegeu Me deu Pessoas interessantes Para me conviver Que me ensinaram Muitas coisas Entendeu Eu sou um cara Que sou Nunca tive Sei o que é violência Contra a mulher Porque violência Eu sou Eu não gosto de violência Eu não gosto De apanhar de homem Entendeu Agora a mulher Para mim Mulher para mim Pode fazer o que quiser Comigo Eu sou uma queixa Pô cara A gente pode ficar aqui E voltando Trinta horas Então vou falar Mais uma coisinha Deus era tão criativo Que ele criou o homem O homem foi feito De qualquer maneira Feito de barro É isso Sai dessas coisas Esquisitas É que realmente O homem É uma coisa mais Horrível do mundo Horrível Entendeu Eu sinceramente Eu não acho Eu também Eu não acho O homem bonito Por isso o cara Mais lindo Eu não acho Porque primeiro Esteticamente O homem pelado É mal desenhado A mulher De qualquer ângulo De frente De costas De lado Verdade criativa E outra coisa Ele deu vida É o barro O homem E de repente Tirou do filé Do homem Para fazer a mulher É exatamente Então aquela coisa Então realmente Deus era um cara criativo Muita coisa Muita coisa Pessoal Cara A gente poderia ficar aqui Horas e horas Porque é muito papo A gente vai fazer outro Tá Eu Osias Para Para te agradecer Aí por essa Pela sua Hospitalidade Mais uma vez Eu quero te presentear Aqui Olha só Filma Filma isso aqui Onde que vai entrar Aquela equipe Que eu estava pensando Vem cá Aí ó Olha que loucura Que eu estou Estou fazendo Espera aí Espera aí Olha aqui Você está fazendo Ah pode crer A gente vai tirar foto Disso aí Aí que legal Chega aqui Para a gente encerrar Aqui Eu vou filmar aí É Deixa ali Deixa ali Que a gente vai A gente vai filmar Traz aqui Traz aqui Eu quero comprar Mais duas canecas Para complementar Você comprar as canecas Então ó Só para te agradecer Toma aí ó Isso aqui é para você Tomar seu café Então vai fazer o seguinte Eu vou tomar uma cerveja Essa caneca Essa aí é mais para café Mas tu vai tomar cerveja Agora Agora Então tá Porque eu já ia cantar Estou sentado em minha cama Tomando meu café Para fumar Então beleza Já vai tomar uma Ótimo Aí Aí Manda brasa Quero botar aqui o guinomo Aí vai lá Essa cerveja aqui Inclusive é só Mó barato Aí que beleza Saúde Saúde Tem umas canecas Para pendurar ali Aí já tem uma Já tem uma Falta duas linguagens Quero fazer um negócio assim Então eu vou trazer para você Pronto Fechou? Galera Olha só Au 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 Se inscrevam no canal Inho 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 Ativem o sininho Ilha 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 Dá um like E compartilha Olha só A gente vai agora Encerrar essa entrevista aqui Esse bate-papo Com o grande Osia Silveira O Osiovski E agora Na sequência Eu vou filmar aqui Vou mostrar para vocês Um pouco do trabalho dele Beleza? Grande abraço Fazendo umas tomadas Aqui de fora Pessoal Para vocês Acompanharem Um pouco da obra Que a gente falou Isso aqui Palmeira Palmeira Imperial Esse aqui É escritor português Quem é? Fernando Pessoa Olha que legal Olha isso Olha isso Onde Pessoa Aí a pintura Na palmeira Imperial Pessoa E escutou O que era Pessoa Pessoa Essa aqui É homenagem A negritude Que é a coisa A beleza Os negros são lindos Até as negras São lindos Negão Eu não gosto Do negro Aqui E aqui Aí é homenagem A Lady Fox Lady Fox Aqui Vamos aqui dentro Aqui Essas são as esculturas Menores Essa é do Raul Aí que legal Isso aqui é feito com o que? Palmeira Imperial Tudo Palmeira Imperial Aqui ó Moto As pranchinhas de surf As pranchinhas de surf Pranchinhas de surf Dock shot Aí ó Boteco do Raul Aqui Esse pavio aqui Olha só Ah tá Aqui que vai ficar a caneca A caneca vai ficar exatamente aqui Tá vendo? Ah Saquei Aqui Aqui ó Olha as esculturas aí Olha as esculturas aí Olha as esculturas aí Zeca é meu irmão Zeca do Laguio Esse bebe muito? O que eu fiz próprio Zeca São Jorge Igual esse aqui ó Também Quase natural São Jorge aqui por exemplo Ele fez um próprio Zeca Aliás ele disse que tem mais força Que isso Porra que show Que show E aqui ó Isso aqui É uma foto Que eu posso te mostrar Da Lady Fox Lady Fox Isso é o amor da minha vida Bom Essa aqui é uma singela Homenagem a quem? Ao Cristo Redentor Pessoal cidade de Marigala Essa cidade belíssima Aí ó Essa aqui é o pessoal Que fica do lado de fora E essa bandeira Vou colocar ela para um amigo meu São Mangueira Olha que legalíssimo É parece um Parece um bonsai de Mangueira Legal E aqui já ficou até conhecido Como Praça Raul 6 Já está até conhecido Esses dias eu estive no restaurante Aqui em Maricá E aí o rapaz falou Praça Raul 6 Aqui Olha essa moto que legal Estou aproveitando a borracha também Aham Ah a borracha É a pneu Deu Fazer a hora Aí Olha que barato Olha que barato Senta aí Senta aí Pra gente fazer uma Aí Aí Tomando aquela local Com a caneca De lomos no quintal Show de bola Valeu Os Jovem Aqui ó Essa é a cama Que cama é essa aqui Osir Essa caminha aí Raul dormia na casa da minha mãe Porque ele ia pra cama de casal da minha mãe Minha mãe fez a caminha pra ele no meu quarto Na casa de Raul Aí você trouxe pra cá Essa colcha que está aqui A colcha Em cima dessa colchinha que minha mãe fazia A mesma colcha que eu dormia Em cima dessa colcha Aí que irado Aí aqui Aqui você está fazendo uma espécie de O Raul Ah tá Aqui que vai ser o boteco Entendi Como é que vai levar Aí Eu estou precisando Uma força só pra Acertar as portas Eu quero pra abrir Ah tá Porque aí você vai abrir Vai virar tipo um boteco Entendi Um bar temático né Porra maneiro Olha só Sombreiro do Raul Perfeição maluca Ele trouxe pra mim Do México Ele trouxe pra mim De sombreiro De presente Está aqui Eu e Raul aqui Ah isso aqui Isso aqui são vocês dois Aqui eu e Raul Aqui Isso aqui é uma homenagem Aqui também Autografado pra mim Isso aqui é pintura De Fábio Braga Meu filho Aqui ó Raul fugindo Do bando João Arpeão Ali também é Raul Detrapofose Aqui o senhor Raul aqui Pintura de Fábio Braga também Pintura do meu filho também Pintura do Fábio Eu e Raul Eu e Raul Seixas aqui Rosias Os jovens que não tem Do caro de garoto Os corpinhos de menino Aqui Nessa Eu tinha uma moto dessa Eu tive uma moto dessa Agora não tenho Agora precisa de só uma bike É isso aí Cara Osias Muito legal Esse Raulzito aqui Que barato Que barato Palmeira também Isso aqui é borracha Borracha A câmara de bicicleta A eletarmofose Raul dentro da Bambueta Ventura de Fábio Braga Muito legal Por aqui As forças Eu e Raul Dependendo Só de uma ajuda Para consertar Minhas portas de ar Alô Ferreira Dá uma força Aí você que é Ferreira Eu vou te dar O retorno De uma maneira É isso aí É isso aí Beleza Osias Muito legal Galera Estamos encerrando Essa entrevista Fantástica Com Osioves Osias Silveira Valeu Obrigado irmão Obrigado pela carreira Maravilhosa Aqui ó Se inscreva no canal Gnomos no quintal